E aí Eu ganhei um Ai mano Eu ganhei um 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 Cadê? Cadê? E vamos cair junto hein pai, vamos cair junto Vamos flintar não, vamos cair aqui nessa portinha Aqui ó Embaixo? É embaixo, embaixo Cair em cima Lá Eliminar o problema do E.I.L O que você está fazendo? O cara é um cara O cara é quase nós Ao vivo aí, ó. Mano, esse cara é chato, hein. Mano, me estouraram aqui de roquetão, velho. Tá em cima, eu acho, mano. Tinha um atrás e um em cima. Não tenho cuidado, mano. Não tenho cuidado, mano. Vamos lá na loja, mano. Inscreva-se. Inscreva-se. Clean shot. Acertou ele, Rafa? Matei. Boa. Nossa, filho. Primeiro meu cu aqui, Rafa. O cara atrás de mim. Nossa, que bala, velho. Ele é bom de nada pro Rafa, o maluquinho aqui. Vai. Saiu os dois, CJ. Vai. Para aqui, Rafa. Nossa, que bala, piu-piu. No. Falou, beleza, mano. Nossa, cê vê que bala o maluco voando, Biano. Aqui, Rafa. No. Tá, não. Ah, não. Tô longe, hein. Tô longe. Tem jeito. Tá cheio de cara aqui. Ele falou assim, não tem jeito não. Tá cheio de cara aqui. Uau, vai me dar boja aí, hein, viado. E colete? Fechando. 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 Boa. Mata ele aí, hein. Tá no gás, hein. Tá tossindo aqui. Ganhou a kill? Tá. Ganhou agora? Ou se matou outro? Outro aqui, Rafa. Deu bem um. Ó o outro. Passou esquerdo. Passou, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Passou esquerda aí, o caramba. Ó o outro caindo lá na frente. Nossa, filho, com dois de fogo, dois de fogo, Rafa. Do de fogo, Rafa. Tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Matou o vermoso? Nossa, filho. Tem que ser batalha aí. Ó o colete aqui, Rafa, ó. Preciso de batalha aí, Rafa. Tem que ser batalha aí, Rafa. Cadê? Aí. Ó lá em cima, lá em cima. Vamos pegar o negativo aqui, Rafa. Aquece um atalha aí, Rafa. Ezer? Tem que ser batalha aí. Tem que ser batalha aí, Rafa. Tem que ser batalha aí, que é ali. Nossa, ele vazou. Foda Nossa, quando eu fui, quando eu fui Ah, eu tomei desse lado ai também, viado Tô indo pro seu lado, tô indo pro seu lado Ah, foda Foda ai, ele vai achar que eu vou ruxar mas Foda Bora, bora, bora Tem um cara aqui atrás do coisa aqui, mano Ó, passou Ai, mano Boa, boa, caralho Brabo Bora, 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 bora Caralho Nossa, foi ali pra pegar uma placa, mano Mas tá bem, rapazes Tem placa, mano Tem né, tem Ó o cara lá em cima, ó os dois Deitei um Ai, como que não finalizou Fica, fica Fica, fica É 2x3, viu mano Pulou, pulou, pulou pra esse lado Desculpa Eu peguei um Eu peguei um Man, tô Olha o corpo dele Cadê? 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 Eu acho que o maluco que eu derrubei no telhado tava de... É esse mesmo, é esse aí mesmo Tá de... vai... Fica em cima, Rafa Tem que sair de qualquer jeito Tem que sair de qualquer jeito Pulou pro outro prédio, mano Caralho Tá seco Tá aqui, ó Se fechar lá pra cima Fudeu pra nós Cê sabe, né Que eu tô sem... Não, não, vai não, vai não, viu Espera Vem, 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 vem Ah, se tivesse uma máscara, dá pra enganar ele, né Tá, mano Mano, e ele vai ficar no prédio ainda, você pira? Então, isso que eu tô falando, eu aceito pra ele E vai fechar... Tomara que feche aqui no meio, mano, porque senão nós vamos rodar O que que é? É 2x3, pai Que joga é 2x3 É pau, filho É pau Bins e piu piu, carai Você sabe que eu tinha que ir pra enganar? Peraí Bins e piu piu, carai Isso aqui eu gravei, isso aqui não vai ficar nada. Arma mais roubada da gente. Isso aqui vai tá bom, é só pra postar que a arma é roubada. Sim, eu acho muito louco, eu sei sempre que eu vou te ver.